A primeira dica de investimento para 2022 é aproveitar as oportunidades na classe de renda fixa. O que faz os CDBs, LCIs e LCA serem bons investimentos para este ano é justamente a alta da taxa de juros. Agora, se você quer ver o seu dinheiro vender mais do que as opções de renda fixa, confira os fundos multimercados disponíveis no nosso app. Eles investem em diversas classes de ativos, como juros, moedas e ações, e buscam rentabilidades maiores. Investimentos no exterior e criptoativos podem ser ótimas alternativas para quem busca retornos significativos no longo prazo. Essas foram as dicas de investimentos para você ficar atento em 2022. Ah, e não se esqueça de conferir quais delas são indicadas para o seu perfil de risco. Baixe o aplicativo do Daicoval e abra a sua conta. Bons investimentos! Para o seu perfil de risco.